Seta, parede e agafa, vai a puta Seta, 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 seta J.J.T.N.G. Reúne B. Punk pra comunal! Fala sua na sua irmã! O pulso é o tom, major 2 Uma vez mostrando o futebol do mundo Tecnológico A guitarra do Totó! Vai, vai! A guitarra do Totó! A guitarra do Totó! A guitarra do Totó! Solta aquela vinha! Como é que é? Vai cortar ela pra mamar Mas é ruim não marca a touca Depois eu ser emocionado Pede pra beijar na boca E quer contar a vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Que me zoou depois que ela mandou A gente chama de craqueiro Que me zoou depois que ela mandou Que me zoou porque eu quero Vocês conhecem! Então tem euーン! Miá! Miá! Viá! Vagia! Foca de气 Não! A Sai está träffliko encontrar o fai É o tempo de filho do mar! chorrou só! Eu não sou o que sou, é que eu sou o que é dinheiro Só tenho dinheiro, pago no frio, meu chamado livre Você me soa do meu rei, eu não sou o que é dinheiro Eu não sou o que sou, é que eu sou o que é dinheiro Eu não sou o que é dinheiro, eu quero é você Eu quero é você, eu só quero você Eu não me santo, eu não sou o que é dinheiro Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pego Ai, você não paga a minha salva, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Você já sou o que eu vou te ver Ah, tua casa é minha mulher Eu comendo ela que é dinheiro Eu encontrei ela no time de ver E não é minha namorada Simbora, simbora Mas poderia ser Como ela quer dizer Eu encontrei ela no time de ver Mas ela faz umas palavras Tudo passa com você Corró de coletiva, meu irmão Não, não se vai ter um lugar e me encheu Ela deixa o luta no luta Ela pega a minha salva Meu amor Minha goção, eu sou o che cách Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pego Ai, você vai em mim Minha goção, você faz o que é o meu Você não paga a minha falta, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo? É pro Santos e um brazão do flow de coletiva Não, meu irmão E eu sou Marisa E eu encontrei ela com sua cara Mas ela faz uma parada Domingo Cariço, o Búfalo do Brajó E o Forró de Incomitido Alô, eu não sou Marimão, não sou Maraço E o Poetá, o Animal, Maraço Mas não age os ocals, né? Que milu Pá, que dente, dente, dente E é, 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 é... Olá, isso aqui! E sabe, vai, que eu sou legal! Não saia, não saia, não saia Também vocês te merecem Mas a sua história não vai acabar Bem, bem, não tem que pagar Ela se paga, ela foi policiada Por causa de uma amiga, de uma amiga Que agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Que elas vêm Ligar pro carinho, para as pacientes da área Para poder ficar contínuo E eu vou poder contínuo Sem pra perguntar Se for divertido Daqui a pouquinho O Gamedano, o Gamedano, o Gamedano O Gamedano, o Gamedano O Gamedano, o Gamedano O Gamedano O Gamedano, o Gamedano O Gamedano, o Gamedano Aqui com a gente fazendo O Gamedano, o Gamedano 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 Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer dizer a sua conexão Eu não vou te buscar Te prometo não, te prometo Alvimão da Vampia de Nubu Falou pra Jovem Eu tenho um abraço pra te dar Se faltar é meu Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Um abraço aí com muito carinho, minha doutora considerada Doutora Hanna, da clínica, o doutor prêmio A torcida do Rafael Cassiano Obrigado, Hanna, com muito carinho É um abraço do Caio As auticas sofias também estão aqui fazendo Valeu, Caio! A torcida do João do Gelo A torcida do João do Gelo